Período Arcaico é o nome que se dá ao período da Grécia Antiga, em que ocorreu o desenvolvimento da cultural, político e social entre os anos de 800 a 500 a.C. O fenômeno mais importante desse período arcaico, pessoal, foi a colonização, que espalhou os gregos por toda a bacia do Mediterrâneo até o Mar Negro. E nesse vídeo vamos falar sobre o período arcaico e todas as suas características da formação da pólis até a construção política das cidades-estados. Olá, pessoal! Aqui é o professor Rogério do Canal Conta, que eu te conto. Aproveite, deixe seu like e se inscreva no canal para receber vídeos e conteúdos incríveis, sugeridos sempre por vocês. Me conte um assunto que eu te conto, uma história. Nesse vídeo, eu tive como fonte principal a Wikipédia, livros para didácticos, parte dos blogs que estudam o assunto que vão falar hoje sobre vocês, que é a história da Grécia Antiga no período arcaico e na formação e as suas características da pólis grega. A colonização que ocorreu nesse período arcaico ocorreu por diversos motivos e muito variados. Entre eles, podemos destacar o excesso populacional, que já estudamos aí do período homérico. As dificuldades da pólis em alimentar uma população cada vez maior nos períodos de seca ou períodos de chuvas torrenciais. Os interesses comerciais ou até, pessoal, a curiosidade, o espírito aventureiro do grego. A colonização grego obedecia a um planejamento preciso, que implicava muito além, pessoal, da simples escolha do local que seria colonizado. Primeiramente, existia a nomeação de um comandante da expedição que seria responsável pela conquista do território, em que governaria, como um rei ou um governador. Antes de partir com sua expedição, consultava-se o oráculo de Apolo em Delfos, o que aprovava o local sugerido para ser conquistado, para ser dominado como uma colônia, ou para apunhar um novo local. O deus Apolo, pessoal, era tão importante que ele encontra-se assim associado à colonização. Muitas colônias na Ilíria, Trácia, Líbia, Palestina, receberam o nome de Apolônia em sua homenagem. Os colonizadores levavam na cidade de Mãe, no caso aí, a metrópole, o fogo sagrado e os elementos culturais e políticos desta, como o dialeto, o alfabeto, o culto, o próprio calendário. Por vezes, as colônias poderiam fundar outras colônias. Uma coisa bem interessante. A colonização grega deve ser entendida de uma forma muito diferente da colonização realizada pelos europeus na modernidade, ou na época contemporânea, na medida em que as colônias não tinham qualquer tipo de dependência política e econômica em relação à metrópole. O que existia entre a metrópole e a colônia eram laços cordiais. Por exemplo, era chocante, né? Ocorreram uma guerra entre colônia e metrópole. Mas os gregos que partiram para uma colônia perdiam a sua cidadania que detinham na cidade onde eles saíam. Uma das consequências da colonização foi o desenvolvimento do comércio, não apenas entre a colônia e a metrópole, mas também entre outros locais pessoal do Mediterrâneo. Até então, pessoal, o comércio não era uma atividade econômica própria, mas sim uma atividade subsidiária da agricultura. Algumas colônias funcionavam essencialmente de locais de prática de comércio e sem o estatuto político definido ainda. O incremento dessa atividade comercial gerou uma nova atividade muito importante nos dias de hoje, que é a indústria. Deste setor, destacam-se a produção de cerâmica, sendo os mais famosos vasos os de Corinto e de Atenas, que se tornaram os principais objetos de exportação da Grécia. No último quartel do século VII a.C., ocorreu o aparecimento pessoal na Lídia das primeiras moedas gregas, que se espalhou lentamente por toda a Grécia. Em resultado dessas transformações econômicas, nasce no período arcaico uma nova classe, os plutocratas, cujos membros, oriundos frequentemente de classes mais inferiores, enriqueciam graças à possibilidade oferecida pelo desenvolvimento do comércio e da indústria, atividades desdenhadas pela aristocracia. Esta classe possuía ambições políticas e cada vez maiores, que na época se encontravam relacionadas principalmente pela posse da terra. Então os plutocratas procuravam cada vez mais comprar terras, e os nobres, não querendo ficar em segundo plano, entraram também nessa corrida de comprar terras. A consequência dessa competição econômica pessoal repercute-se entre os camponeses mais pobres, cujas condições de vidas começavam a se agravar. Perante esses conflitos sociais e econômicos que se acentuavam na segunda metade do século VII a.C., as polos procuraram resolver de forma pacífica esse problema. As partes em conflito concordaram em nomear homens com uma reputação íntegra que adotavam as cidades de códigos e leis conhecidas como os legisladores. Até então, pessoal, as leis não eram escritas, o que dava vez a interpretações arbitrárias ao serviço da aristocracia. A exigência de um código escrito de leis parte das classes mais populares da Grécia, e os primeiros legisladores conhecidos surgiram nas cidades da Magna Grécia em meados do século VII a.C. O mais antigo legislador conhecido é Zaleuco de Locros, figura com contornos lendários que seriam escritos os primeiros códigos de lei aceitos pelas cidades da Magna Grécia, onde que é a atual sul da Itália e Sicília. E em Atenas, os legisladores mais conhecidos, sem sombra de dúvida, foram Drácon e Solon. Drácon foi o responsável pela elaboração do primeiro código de leis escritas conhecidas como leis draconianas, leis extremamente severas e temidas pelas suas punições. E Solon foi responsável por abolir a escravidão por dívidas. As obras dos legisladores não conseguiram resolver todos os conflitos sociais existentes na Grécia. Assim, quase todas as cidades gregas conheceram entre 670 e 510 a.C. os domínios dos tiranos. Os tiranos conquistaram o poder através da violência e da força, e é assim como ficaram conhecidos. Recebendo o apoio das classes inferiores, as quais juravam e prometiam proteger, o fenômeno dos tiranos manifestou-se em primeiro lugar nas cidades comerciais. Dentre as principais medidas tomadas pelos tiranos, encontra-se algumas extremamente populares, como a partilha de terras, a abolição de dívidas e a isenção de impostos. Cunharam até moedas e lançaram grandes obras públicas que permitiram absorver a mão de obra excedente e também embelezaram as cidades. No campo da religião, pessoal, procederam à centralização de todos os cultos. Felizmente ou infelizmente, vai saber, né? Os descendentes dos tiranos acabaram por não manter o seu apoio às classes mais populares, tornando-se, na verdade, impopulares. Quase todos desapareceram antes de 500 a.C., derrotados pelos nobres locais que se rebelaram contra a tirania, ou por Esparta, que iremos estudar nos próximos vídeos, hein? Fiquem aí atentos. Na Sicília, pessoal, aconteceu uma situação um pouco diferente. Dado que permanece sobre a ameaça dos cartilhinenses, os tiranos conseguiram continuar no poder até o século III a.C. As tiranias foram substituídas aí, pessoal, por oligarquias ou democracias. Durante muito tempo, no período arcáculo, era considerado como um mero pelúdio do classismo. Hoje, o período arcáculo é visto como um momento de intensa atividade intelectual, política e artística, durante o qual foram feitas conquistas decisivas para a consolidação da cultura grega em todo o mundo. Apólis era o modelo das antigas cidades gregas desde o período arcaico até o período clássico, vindo a perder em sua importância a partir dos domínios romanos. Devido às suas características, o termo pode ser usado como sinônimo de cidade-estado. Apólis definia um modo de vida urbano, que seria a base da civilização ocidental. Mostrava-se um elemento fundamental na construção da cultura grega, a ponto de se dizer, pessoal, que o homem era um animal político. Essa comunidade organizada é formada pelos cidadãos, isto é, pelos homens nascidos na sola daquela região, daquela cidade, livres e iguais. E também tinha, pessoal, como característica principal dessa cidade grega, a seu próprio governo. É comum considerar que Apólis teria nascido entre os gregos em resultado a um determinismo geográfico. Ou seja, o relevo montanhoso da Grécia, que dificultava as comunicações, isolava-se as comunidades humanas, teria levado a esse tipo de organização política. Porém, essa teoria é rejeitada por muitos historiadores, com base em vários fatos. No primeiro lugar, em outras regiões igualmente montanhosas, não se desenvolveram as pólis. Ou seja, tardiamente se desenvolveram, mas a princípio não. Para além disso, pessoal, as pólis desenvolveu-se em regiões onde a comunicação era fáceis, como a Ásia Menor e a Península do Pelopaneso. Então, essa questão geográfica não foi só por isso. A pólis era a principal marca do mundo grego, do mundo helenístico. Lógico que, somados aos fatos geográficos, teriam sido as circunstâncias históricas, principalmente que determinaram o nascimento das pólis. Com o fim da civilização micênica, verificou-se a movimentação de grandes porções de populações que procuraram os melhores locais para habitar. Perante a perspectiva de ataques exteriores, os habitantes de pequenas comunidades agrupavam-se através de um processo denominado por Cinecismos. A pólis grega era formada basicamente de uma acrópole e de uma ágora. A acrópole corresponde à parte mais elevada, mais alta da pólis, onde existiam os templos dedicados aos deuses. ficavam acima da ágora, que era a parte pública da comunidade. Lá existiam mercados, as assembleias do povo. A ágora era, na verdade, uma praça principal da construção da pólis. Normalmente era um espaço livre de edificações, configurada pela presença de pequenos mercados e feiras livres nos seus limites, assim como edifícios de sempre de caráter público. A acrópole corresponde à parte agrícola, onde moravam os camponeses e cultivavam alimentos, que supriam as necessidades da pólis, que era a parte urbana da cidade. Desde o século VIII a.C., formaram-se na Grécia Antiga diversas cidades independentes. Em razão disso, cada uma delas desenvolveu seu próprio sistema de governo, suas leis, seu calendário, sua moeda. Cada uma dessas cidades eram chamadas de pólis, palavra grega que costuma se traduzir como cidade-estado. De modo geral, a pólis reuniam um agrupamento humano que habitava um território, cuja extensão variava muito. Por exemplo, Atenas tinha um território de 2.500 metros quadrados, Siracusa, 5.500 metros quadrados, Esparta era um pouquinho maior, 7.500 metros quadrados. A área urbana frequentemente se estabelecia em torno de uma colina fortificada denominada Acrópole. Nessa área concentrava-se o centro comercial da cidade e a manufatura. Ali, muitos artesãos e operários produziam tecidos, roupas, sandálias, armas, ferramentas, artigos de cerâmica, vidros e etc. Na área rural, a população dedicava-se a atividades agropastoristas, como o cultivo de oliveiras, vinheiros, trigo, cevada, também a criação de rebanhos, como cabras, ovelhas, porcos e cavalos. Esses agrupamentos visavam atingir e a manter uma certa autonomia política e social para com outras polis gregas. Embora, pessoal, existisse muito comércio entre essas cidades e também uma divisão de trabalho entre essas cidades. Um exemplo, pessoal, é a cidade de Apenas, que importava cerca de dois terços a três quartos dos seus alimentos e exportava, pessoal, a outras cidades gregas, azeite, chumbo, prata, bronze, cerâmica, vinho. É estimado que seu número tenha chegado a mais de mil cidades no século IV a.C. A maioria das polis gregas eram pequenas, com populações de aproximadamente 20 mil habitantes, ou até menos nas suas áreas urbanas. Contudo, as principais cidades eram bem maiores do que isso. No século IV a.C., estando entre as maiores e eu acho que a maior, Atenas, com estimados 170 mil habitantes, Siracusa, com aproximadamente 125 mil habitantes. E vocês não acreditam, hein, pessoal? Esparta tinha apenas 40 mil habitantes. As cidades e estados gregas tinham características políticas bem distintas, como a monarquia, que é uma forma de governo em que o poder está centralizado na mão de uma única pessoa. A maior parte das monarquias foram governadas por reis, geralmente com a ajuda de um conselho de assessores. Os micênicos governou a Grécia Antiga entre 2.000 e 1.100 a.C. eram os povos guerreiros que estabeleceram a monarquia para governar seus reinos. O rei de cada cidade e estado vivia em um palácio e fortaleza muito luxuoso. Além da capital, havia também uma rede de aldeias periféricas. As pessoas dessas aldeias pagavam impostos ao rei obedeciam as suas leis e dependiam dele para a sua defesa. O rei, muitas das vezes, contou com soldados fortemente armados para impor seu domínio e garantir que as pessoas pagassem os impostos e obedecessem as suas leis. Ele, geralmente, mantinha o seu poder político para toda a vida. Seu filho mais velho, o príncipe, sucedia-lhe ao trono. Quando não havia um sucessor masculino direto, os mais próximos conselheiros militares do rei muitas das vezes lutavam entre si para tornar um novo monarca. E, eventualmente, os micênicos começaram a lutar entre si e pela sua sobrevivência. Eles, lentamente, destruíam uns aos outros. Finalmente, pessoal, um grupo do nordeste chamado Dóris invade a Grécia e destruíram os que restavam da monarquia micênica. A monarquia, como forma de governo, logo desapareceu na Grécia. Foi substituído por um sistema em que pequeno número de indivíduos compartilhavam o poder e governavam como um único grupo. Agora, uma oligarquia é uma forma de governo em que o poder de decisão está na mão de poucos líderes. Entre 1100 e 800 a.C., pequenos grupos de pessoas começaram a compartilhar o poder dominante em várias cidades e estados gregas. O poder político foi, muitas das vezes, compartilhado entre os aristocratas, que herdavam a riqueza e o poder de suas famílias ou até de um rei. As oligarquias se desenvolveram de forma que o poder político ficava na mão de poucos indivíduos, ricos e selecionados. Alguns desses membros eram do círculo de governantes e eram nascidos na aristocracia, enquanto outros, pessoal, eram membros ricos da classe média, que se enriqueceram através do comércio e da indústria. Como os monarcas oligarcas geralmente tinham uma vida muito luxuosa e faziam cumprir as suas leis com o apoio lógico dos militares, os cidadãos de uma oligarquia desfrutavam de certa proteção, embora eles não tinham plenos direitos políticos como votar. Portanto, a maioria dos cidadãos de uma oligarquia não tinha muito o que falar e muito o que dizer sobre como a cidade-estado estava sendo governada. Com o tempo, as oligarquias começaram a desaparecer e por vários motivos. Em Corinto, por exemplo, as pessoas viviam bem, mas a oligarquia governava muito duro e os cidadãos eventualmente derrubaram-na. Em Atenas, a insatisfação com as oligarquias surgiu com o aumento da população camponesa e a escassez de alimentos na cidade. O poder das oligarquias também foi enfraquecido quando indivíduos poderosos e ricos reuniam um exército de contratados ou mercenários chamados na época de hoplitas e os usou para intimidar os líderes políticos. No ano de 400 a.C., uma única oligarquia estável que existia na Grécia Antiga sobreviveu, que é a de Esparta. As tiranias na Grécia surgiram pela primeira vez em meados dos 600 a.C. Em muitas cidades e estados gregas, uma crescente e rica classe média de comerciantes e fabricantes ficaram descontentes com seus governantes. Essa classe média exigia privilégios políticos e sociais para acompanhar a sua nova riqueza, mas as oligarquias dominantes recusavam-se a conceder-lhes a palavra ao dizer o poder. Várias pessoas, na sua maioria ex-líderes militares, responderam às demandas da população da classe média e prometeram fazer as mudanças que eles queriam. Apoiados pela classe média, esses indivíduos tomaram o poder dos grupos dos governantes. Uma vez no poder, esses líderes, os tiranos, frequentemente reformularam leis, ajudaram os pobres, cancelaram dívidas, davam aos cidadãos que não eram nobres, uma voz do governo, e como recompensa pessoal, essas pessoas, esses cidadãos, eram presenteados e os tiranos, com frequência, ficavam bastante ricos. Muitos tiranos governavam por curto período de tempo. Em algumas cidades-estados, os tiranos se tornaram duros e gananciosos e foram simplesmente, pessoal, derrubados pelo povo. O último tirano importante a governar a Grécia continental foi Ípias, na cidade-estado de Atenas. Em 510 a.C., uma combinação de invasores espartanos e atenienses que se opunham ao governo severo de Ípias, forçaram-o a demitir-se e a deixar a Grécia. Uma nova forma de governo em que todos os cidadãos compartilharam as tomadas de decisão eventualmente surgiu dessas decisões. A democracia é uma forma de governo em que o poder está nas mãos de todas as pessoas. A palavra democracia vem do grego, que demos significa povo e kratos significa poder. E a democracia se desenvolveu na Grécia Antiga por volta dos 500 a.C., na cidade-estado de Atenas, onde muitas pessoas começaram a opor-se às regras dos tiranos. O órgão principal da democracia ateniense era, na verdade, pessoal, a Assembleia dos Cidadãos. A Assembleia foi aberta a todos os 30, 40 mil cidadãos adultos do sexo masculino, mas geralmente apenas 5 mil pessoas compareciam. Tantos cidadãos ricos e pobres participavam da Assembleia. Esse órgão se reunia cerca de 40 vezes ao ano para dirigir a política externa, rever leis e aprovar ou condenar a conduta dos funcionários públicos. Membros da Assembleia chegavam de todas as suas decisões através do debate público e do voto. Um órgão executivo menor, mas não menos importante, era o Conselho dos 500, que foi responsável pelo dia a dia do funcionamento do Estado. esse corpo, cujos membros eram escolhidos anualmente através de uma loteria, propunham leis e decisões da Assembleia pela força ou por decretos. O Conselho também administrou as finanças do Estado, recebeu embaixadores estrangeiros e supervisionou a manutenção das frotas de navios atenienses. E um aspecto importante da democracia ateniense era o fato de que seus funcionários públicos não tinham muito poder individual. Não houve tal posse de um presidente de Atenas. Em tempos de guerra, um grupo seleto de generais tomavam decisões sobre os assuntos militares. Esses generais foram eleitos anualmente e poderiam ser reeleitos várias vezes. Quase todos os funcionários do governo, incluindo os generais e os membros do Conselho, bem como cidadãos que serviam a injúrias, foram pagos pelos seus serviços. E isso permitiu que os cidadãos do sexo masculino, tanto ricos quanto pobres, participassem plenamente do governo ateniense. Uma curiosidade interessante, pessoal, sobre a visão do homem que ele tinha sobre a questão da cidadania, era que uma pessoa nascida em Atenas nunca diria sou nascido em Atenas. Ao invés disso, pessoal, ele sempre diria que sou ateniense. Isso mostra a relação pessoal com Apólis. Não era apenas no território de Atenas, mas era fortemente arraigada na comunidade. No próximo vídeo, pessoal, vamos falar sobre o período clássico na Grécia Antiga e aprofundar nas principais cidades gregas como Esparta e Atenas. Muito obrigado, pessoal, por assistir ao meu vídeo. Gostaria de agradecer a todas as pessoas que ficarão até aqui assistindo ao meu vídeo. Não deixem de comentar qual é o assunto que você, que está do outro lado, gostaria de ver no próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!